Primeiro X1 do Catimbo Esportes, patrocínio Delícias do Leite, vambora, começa o jogo, Thiaguinho sai com a bola, Thiaguinho sai com a bola, Thiaguinho vai driblando, vai Thiaguinho pra cima do Bibi, Thiaguinho bateu, preso na marcação, Bibi recupera, Thiaguinho volta na marcação, Bibi contra Thiaguinho, 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 olha o Bibi, bateu, pra fora. Agora tinha que ter mais jogador pra dar mais emoção, não tinha não? De jeito nenhum, hein? Thiaguinho fica na defensiva, Bibi, travado, pega o goleiro, soltou, pegou o Cauã, Bibi bateu, pra fora. Eu vou colocar a câmera no meio da minha visão aqui, ó, pra fora o Di Maria fez a ponte, o Di Maria, o nosso querido Magrão, por que que voltou pra cá? Volta porque ela saiu e o goleiro bateu nela, entendeu? A bola fica com o Bibi. Aí não tem ninguém pra cobalar o lateral, não? Não tem, é por isso, entendeu? Olha, foi pra cima, bateu! Tem, 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 Bibi! Bibi é o nome dele, Ndomar! Tá passando lá no telão, olha lá! Ele ajeitou, bateu! De novo! Ele não tem o carro, mas ele faz, ele não é o Papaleguas, mas ele faz Bibi! 1x0 pro Bibi! Vem, Tiaguinho, agora pra cima do Bibi! Tiaguinho! Tiaguinho! Tiaguinho driblou! Lindo, driblou! Olha o Tiaguinho! Esperto! Bateu! Defendeu! Olha o contra-ataque rapidinho agora do Bibi! Bibi volta, Tiaguinho! Esses meninos tem um fôlego danado, viu? Olha o Tiaguinho recuperou, Tiaguinho! Falta! Falta nele! Falta! Tá no chão! O César ficou em dúvida quem que foi a falta, viu, Ndomar? Quem que sofreu e ficou em dúvida quem que foi o momento que o Davi ali tá chorando por conta do seu pai, tá no gol! Um abraço aí pra nossos queridos amantes do futebol! Olha o Tiaguinho, Tiaguinho! João Vitor! João Vitor também roubar do futebol, porque a pancadaria corria solta! Vai Tiaguinho! Passou do Bibi! Agora bateu! Tem, 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 tem! Gol! Tiaguinho! Empata, deixa... Apenas? Apenas. Ah, tá. Beleza! Olha o Bibi! Conseguiu passar! Vai sair na cara do gol! Bateu! Tem, 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 tem! Gol! Do Bibi! Agora, Bibi dois, Tiaguinho um! Diferentemente do João Vitor... Tiaguinho... Tem como, sim. Vai? É porque... Peraí só um minuto! Olha o Tiaguinho, bateu! Tem, 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 tem! Gol! Tiaguinho! A dupla Tiaguinho e Magrão! Ou Tiaguinho e Zé Maria... Zé Maria não, é? Como é que é? De Maria! Olha o Bibi pra cima do Tiaguinho, recupera, não recupera! Tiaguinho, Tiaguinho tá no chão! Já recuperou rapidinho! Saiu rapidinho! O Cauã, olha o Tiaguinho, adiantou muito! Bateu! Tem, 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 tem! Gol! Olha o Bibi pra cima! Bibi conseguiu driblar! Tiaguinho recuperou! Pode ser agora! Olha o Tiaguinho! Vai pra cima do João Vitor! Bateu! Tem, 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 tem Olha o Thiaguinho de novo Vai bater, bateu Gol Do Thiaguinho Thiaguinho segura, prende a bola Olha o Thiaguinho, conseguiu passar Lindo drible dele, olha o Thiaguinho Olha o Thiaguinho, passa a dar o olho Lindo, 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 lindo Tem, 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 tem Tem, 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 tem Que golaço do Thiaguinho, Carlos Roger Um golaço mesmo, Lindomar Deu um belo drible no E foi pra cima do goleirão Bom goleiro, João Vitor, tirou o goleirão Que golaço, Thiaguinho Que parece o Marabac jogando cruzeiro, Lindomar Acaba o jogo Ganha, Thiaguinho Passa, Thiaguinho E a torcida vai lá Bibi, vem cá rapidinho, Bibi Vem cá, vem cá, Bibi